Olá, boa noite. As chuvas que atingem o estado desde ontem já alcançaram volumes preocupantes. Em Pelotas e Ijuí, a precipitação acumulada em dois dias supera 86 milímetros, o equivalente a quase 70% da média prevista para todo o mês. Aqui na região metropolitana, os volumes superam os 60 milímetros, mais da metade do esperado para agosto inteiro. Na zona norte da capital, o arroio Sarandi transbordou e alagou as ruas do entorno, causando diversos transtornos na região. Com a cheia do arroio, o Serviço de Limpeza Urbana teve trabalho para retirar o lixo que ficou acumulado nas ruas, represando a água. Fiscais de trânsito também foram acionados para bloquear as avenidas Eferino Dias e Sarandi, nas proximidades da Assis Brasil. No final da manhã, o nível da água baixou e o trânsito foi liberado. E a Defesa Civil de Porto Alegre emitiu alerta de tempestades para amanhã e sexta-feira. Os ventos fortes podem chegar a 60 quilômetros por hora na capital. Mas não vai ser só na capital, que o tempo vai continuar instável. A chuva segue amanhã com possibilidade de leve queda nas temperaturas. Nós vamos conferir agora a previsão. A instabilidade predomina em todo o território gaúcho. Na maior parte das áreas, as pancadas de chuva começam entre a manhã e a tarde. Em alguns pontos, o sol não chega a aparecer. As temperaturas caem um pouco, com exceção da serra. A umidade relativa do ar chega a 87%. Em Porto Alegre, variação entre 10 e 17 graus. Mínima de 11, máxima de 15 no município de Rio Grande. Em Alegrete, os termômetros irão dos 8 aos 18 graus. E faça chuva ou faça sol, um dos principais símbolos do 20 de setembro, não deixa de percorrer o Estado, que já está entrando no clima dos festejos farroupilhas. Foi acesa nesta quarta-feira a chama crioula do município de São Pedro do Sul, na região central. A cerimônia ocorreu durante a tarde na Capela da Ermida, com a tradição desafiando a chuva persistente. Por conta da pandemia, desde o ano passado, o acendimento da chama crioula deixou de ser realizado em uma única cidade. Agora, cada uma das 30 regiões tradicionalistas faz o seu evento, evitando aglomerações. E um grupo de cavaleiros do MTG ajuda a manter vivos os rituais que antecedem os festejos farroupilhas de setembro. Cavalgada de geração e condução da chama crioula. Do município de São Pedro até o município de Santa Maria, sede da 13ª região tradicionalista. A próxima cerimônia de acendimento da chama crioula está prevista para o fim de semana no município de Sarandi, no Norte Gaúcho. Foi assinado hoje, em Brasília, o termo de transferência da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica para o Grupo Equatorial. A cerimônia, realizada na sede da Agência Nacional de Energia Elétrica, formalizou a transferência do controle societário da CE para o consórcio privado. O grupo assumiu, em 14 de julho, a gestão da empresa, que atende 1,6 milhão de clientes em 72 municípios do Rio Grande do Sul. O leilão de venda da distribuidora, realizado em março deste ano, foi vencido pela Equatorial com lance único de R$ 100 mil. O consórcio também assumiu um passivo de R$ 4,4 bilhões em dívidas de ICMS. Parte desse valor, segundo o governo, já foi repassado aos municípios gaúchos. E agora a gente fala de inclusão. Conforme o levantamento de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE, aqui no Brasil, 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, o que equivale a quase 25% da população brasileira. Com o objetivo de dar visibilidade e conscientizar a população sobre a importância da acessibilidade e da inclusão, está sendo realizada, desde a segunda-feira, a 27ª Semana Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A gente vai falar sobre os desafios para a pluralidade no trabalho e na educação com o nosso entrevistado de hoje, o vice-presidente do COEPED, Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Rio Grande do Sul, e presidente da Associação dos Familiares e Amigos do Down, o AFAD de Porto Alegre, o Vicente Fiorentini. Então, vice-presidente, eu queria começar conversando com o senhor sobre a semana, né? É uma semana de agenda, de mobilização, para a gente pensar esses desafios da inclusão, da acessibilidade. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Realmente, o lema da semana é Novos Caminhos, Desafios para Trilhar o Futuro. Mas, primeiramente, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem de pele clara, cabelo escuro, olhos castanhos e pequeno. Estou vestindo um casaco escuro, sob uma camisa clara. Estou na minha casa, ao fundo, uma parede clara. Buenas. Representando, então, o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é a nossa presidente, a Jussara Assis, reside em Santo Antônio da Patrulha, que deve estar nos assistindo, né? É um prazer estar aqui na TV Educativa do Estado, do nosso Rio Grande do Sul, para falar desse importante tema, né? Como foi mencionado, né? É alta representatividade, né? Segundo o IBGE, mais de 20% da população brasileira tem alguma deficiência, né? Buenas, sobre a semana, que já é a 27ª, então, Semana Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, é uma realização da nossa Fundação Estadual, FADERS, que é a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades. Olha, é um nome pomposo, realmente, com muitas atribuições para fazer as políticas públicas, né? O nosso Conselho Estadual de Direitos, o COIPED, ele tem 15 anos de existência, vai completar agora, dia 10 de outubro, seu 16º aniversário, e desde o início, então, há 15 anos atrás, o COIPED é parceiro, então, da FADERS, na realização desses eventos da semana, né? Essa semana foi criada por lei e cada ano é escolhido um tema, né? e feito vários eventos oficiais, né? Eventos também realizados paralelamente pelas entidades, nós temos hoje em torno de 15 entidades, áreas da pessoa com deficiência, né? Que participam do Conselho e todas elas têm uma programação em paralelo, além da programação oficial do Governo do Estado via FADERS. Sobre a semana, ainda ontem ocorreu, já foi bastante, dado bastante publicidade, né? A abertura estadual, às 10 da manhã, no Palácio Piratini, pelo Governador Eduardo Leite, né? Foi uma cerimônia muito importante, no sentido de divulgar a semana e convidar para a participação, né? De toda a sociedade. Também ontem, aproveitando, né? O Governador Leite, ele assinou o encaminhamento do projeto de lei chamado LEGAI, que é a Lei Gaúcha de Acessibilidade e Inclusão. Esse projeto de lei, ele nasceu na época do governo Sartori ainda, com um grupo de trabalho com participação de toda a sociedade civil, de órgãos do Estado, o Ministério Público, OAB, Defensoria Pública, e ele, concluído, é bem amplo, né? E ele vem com o objetivo de complementar a Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI, né? Então, estamos aqui, quem está nos ouvindo, é convidado a se mobilizar, então, junto à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, para que esse projeto tramite com a maior velocidade possível e seja bastante debatido, lógico, e seja aprovado para a gente poder, para a nossa fundação, então, FADERS, poder fazer políticas públicas mais adequadas, né? É, um dos desafios, né, vice-presidente, é pensar também em oportunidades, né, para o mercado de trabalho, que tem muitas dificuldades, o preconceito ainda é muito grande, o capacitismo, né? O que o senhor pode nos dizer aí das necessidades para essa área? É, tá certo. Assim, o preconceito, realmente, ali, a gente sempre trabalha com a conscientização, né, que deve ocorrer já na própria família, né, da pessoa com deficiência, né? Então, por que a conscientização? É dar oportunidade para a pessoa com deficiência para poder ingressar na escola primeiro, né, para se capacitar, para buscar uma vaga no mercado de trabalho ou para ser um empreendedor, né? Não necessariamente a pessoa precisa ser empregada, ela pode fazer, ter o seu negócio. Mas, para isso, né, nós precisamos, realmente, reduzir ou eliminar as barreiras, né? Por isso se diz eliminar, dar acessibilidade, eliminando as barreiras. Isso vale também, tanto para a educação, como para o mercado de trabalho. Certamente, são muitos temas, né, que a gente precisa abordar quando a gente fala de inclusão. Eu queria também me desculpar por não ter feito a minha audiodescrição também, né? Então, vou fazer agora rapidamente. Eu sou uma mulher negra, estou usando uma camisa preta com petipoá com amarelo, e estou aqui no fundo, no estúdio da TVE, ao lado, aqui ao meu lado, está um telão onde o senhor aparece conversando comigo. E eu, desde já, convido o senhor, então, e as outras entidades que compõem o conselho para voltar a falar com a gente em outros momentos também, né? E a todo mundo para reforçar essa mobilização nessa semana da pessoa com deficiência aqui no Estado. Muito obrigada pela entrevista, vice-presidente do COEPED, Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Rio Grande do Sul, e que é presidente também da Associação dos Familiares e Amigos do Down, a FAD aqui de Porto Alegre, Vicente Fiorentini. Muito obrigada pela entrevista e sucesso nessa agenda tão importante da semana. Muito obrigado, e com certeza nós podemos contribuir a esses programas muito bem aceitos na sociedade e organizados pela nossa TVE, né? Muito obrigado, e ficamos à disposição no Conselho e na Associação FAD também. Muito obrigada. O Ministério da Saúde confirmou a aplicação da terceira dose da vacina contra o coronavírus, a partir do dia 15 de setembro. Vão receber o reforço os idosos com mais de 70 anos que completaram o ciclo vacinal há pelo menos seis meses, além de pessoas com baixa imunidade. A terceira dose será aplicada preferencialmente com imunizantes da Pfizer, Janssen e AstraZeneca. E a meta de vacinar toda a população adulta do Estado com a primeira dose até essa quarta-feira não foi atingida. Cerca de 85% dos gaúchos com 18 anos ou mais já receberam pelo menos uma dose, mas aproximadamente 1 milhão e 600 mil ainda aguardam a aplicação do imunizante. Menos da metade da população adulta do Rio Grande do Sul está com o esquema vacinal completo. Vamos agora atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul com os dados da Secretaria da Saúde. São mais de 1 milhão 403 mil e 300 casos confirmados de Covid-19 até agora. 34 mil e 56 pessoas já morreram por causa da doença no Estado. 45 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram registrados 598 novos casos. 8.395 pacientes seguem em acompanhamento com o vírus ativo, enquanto mais de 1.360.000 já se recuperaram. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 60,7%. Depois do intervalo, tem as informações da cultura e a última reportagem especial da série sobre os 60 anos do movimento da legalidade. Nós já voltamos. E a chuva não para em Porto Alegre. Você acompanha imagens do alto do Morro Santa Tereza, onde neste momento a temperatura é estável na casa dos 18 graus. Na última matéria da série especial sobre os 60 anos da legalidade aqui no Redação TV, o desfecho da história. Para evitar uma possível guerra civil e o acirramento das disputas políticas, João Goulart escolheu o caminho da consertação. Ele assumiu a presidência da República, mas aceitou a via do parlamentarismo. O movimento da legalidade resistia em Porto Alegre e pelo Brasil contra o golpe. Enquanto isso, João Goulart retornava da viagem oficial à China, onde estava no momento da renúncia de Jânio Quadros. Foi um retorno alongado, porque o Jango não sabia o que aconteceria se ele entrasse no país. Era preciso ter segurança para voltar. Não podia simplesmente entrar no país e, de repente, se tornar prisioneiro dos ministros militares. Então ele veio para Montevideo para estar perto do Rio Grande do Sul e para estar mais perto para uma negociação. A adesão do Terceiro Exército, que unia as Forças Armadas do Sul do Brasil, fortaleceu os legalistas na capital gaúcha. Mas em Brasília, os militares e correntes políticas contrárias a Jango não se davam por vencidos. A proposta era a posse em troca de uma emenda à Constituição com o parlamentarismo, reduzindo as forças do presidente. As concessões eram enormes, porque no parlamentarismo o presidente não tinha todos os seus poderes para os quais ele tinha sido eleito. Na chegada a Porto Alegre, Brizola e o povo esperavam que Jango recusasse o parlamentarismo, mas ele já tinha tomado a decisão. acenou da sacada do Palácio para a praça e não fez o esperado discurso. Essa praça aqui estava completamente cheia de gente, era uma maravilha, e todo mundo esperando um pronunciamento do presidente. Houve assim um sentimento de frustração geral, né? No momento que o Jango não falou, o que veio de impropério? E aí a gente sentiu que as coisas estavam meio dúbias. Acho muito difícil pela conjuntura internacional e a influência norte-americana desse golpe todo, que está demonstrado hoje, que houvesse uma revolução global no país. O Jango avaliou isso e norteou a sua decisão. No dia 7 de setembro de 1961, o gaúcho João Belchior Marques Goulart assumiu a presidência da República na capital federal com Tancredo Neves como primeiro-ministro. O governo não foi fácil, mas o presidencialismo foi reestabelecido por plebiscito dois anos depois. Jango acabou deposto pelo golpe militar de 1964, que iniciou a ditadura no Brasil. Brizola não foi à posse em Brasília, onde Jango contemporizou. Trabalhadores, estudantes, jornalistas, povo, classes conservadoras, clero, civis e militares, todos se confraternizaram nessa luta extraordinária pela manutenção da paz e pela legalidade. Em Porto Alegre, o governador foi homenageado pelo exército. Nós cumprimos com o nosso exército. Não fizemos uma revolução. Apenas assumimos uma atitude de inatalável resistência. Decidimos não abrir mão da nossa autonomia e procuramos lá, não apenas resguardar as liberdades públicas e individuais, como também resolvemos nos opor ativamente contra a tentativa que alguns grupos militares e alguns setores das velhas oligarquias políticas brasileiras procuravam cometer contra a ordem jurídica, contra as liberdades e contra a ordem constitucional. A posse pelo parlamentarismo não era a solução pretendida pelos legalistas, mas é fato que em 1961 a resistência democrática adiou mais uma vez um golpe militar. E na memória de quem viveu aqueles dias fica a certeza do poder da democracia quando ela emana dos cidadãos que acreditam no direito de construir a própria história. Foi o evento mais forte de toda a minha vida, que não é curta. Eu fiquei todo o tempo no Parácio mandando notícias para o jornal, mas eu confesso que eu fui mais militante. Foi sim um momento de absorção emocional da pregação do que Brizola fazia e acima de tudo do acatamento pelas tradições de luta do Rio Grande do Sul, pelo temperamento das pessoas que não gostam da desigualdade e também da ilegalidade. O movimento de reafirmação democrática que serve, inclusive, para os dias de hoje e preservar o sistema democrático em toda a linha. Alguns talvez nem saibam muito bem como é que foi o nosso papel, mas eles compreendem a essência do que existe no mundo político atual. jovens, velhos, políticos de todos os horizontes ideológicos se sentiam fazendo a coisa mais importante da vida, defendendo a Constituição e fazendo a história. Sensacional essa série, né? Pois não para por aí. Logo mais aqui na TV, você confere o especial Legalidade 60 anos, um programa com entrevistas, reportagens inéditas e também apresentações musicais de artistas gaúchos produzidas especialmente para o projeto. Desse programa, gravado aqui no estúdio da TVE, participa o locutor da Rádio da Legalidade, o Egon Bueno, que é radialista da nossa rádio pública aqui dos gaúchos, a FM Cultura. E a Simone Feltz ainda conversa com o jornalista Juremir Machado da Silva, que conhece todos os meandros dessa história. Imperdível, né? É às 11h30 da noite aqui na TVE. E essa programação se estende ainda até o final de semana com a exibição do filme Legalidade, dirigido por Zeca Brito. A sessão será às 10h30 da noite do sábado, aqui na TVE. E agora, artes plásticas. As borboletas e o que elas têm a nos ensinar são tema da nova exposição da artista Ilseana Piva Paim, na gravura Galeria de Arte, em Porto Alegre. Em 15 obras, Ilseana Piva Paim retrata o ato de se libertar do casulo. É a série Borboletices, que traz pinturas em acrílico sobre tela em diferentes formatos. As borboletices são feitas com cores primárias. O próprio cinza, ele reluz porque não é usado em branco e preto, e sim uma nuance de cor. A mostra está na sala negra da gravura Galeria de Arte até 11 de setembro. A visitação é de segunda a sexta-feira, das 9h30 da manhã às 6h30 da tarde, e nos sábados, das 9h30 à 1h30 da tarde. As obras estão à venda pelo site da galeria. Em Borboletices, a artista faz uma relação entre as borboletas e nós, seres humanos, e a necessidade de alçar voos. Um trabalho inspirado em cima de uma flor. Quando pintava uma flor, uma borboleta pousou. A partir desse pouso da borboleta, não consegui mais continuar nas minhas flores. A borboleta me mostrou o caminho de possibilidades de voar. É importante ressaltar a metamorfose da borboleta, que é como nós, seres humanos, podemos sair deste casulo e voar. A mostra também marca o pré-lançamento do livro Mundo Meu, que revisita a trajetória da artista. Nessa sexta-feira estreia de forma virtual a temporada de apresentações do novo espetáculo da Eduardo Severino, Companhia de Dança, Pele e Língua Sedento Beijo. O trabalho tem classificação de 12 anos e pode ser assistido a partir das 11h da noite, mas é necessário fazer solicitação por e-mail. Um retrato do desejo e da ausência dos beijos durante a pandemia. O que essa impossibilidade suscita no corpo é o questionamento de Pele e Língua Sedento Beijo, da Eduardo Severino, Companhia de Dança, espetáculo criado pela inquietação de investigar comportamentos sociais. Contemplado pelo FUN ProArte, o espetáculo recebeu financiamento no ano passado, mas precisou ser reformulado para o meio digital em função da pandemia. Gabriel Martins, Daniel Aires, Eduardo Severino, Luciano Tavares, Marco Filipim, Mônica Dantas, Tatiana da Rosa e Viviane Gavazzi trazem a cena a sensualidade, o desejo e o erotismo na solidão. E a Associação de Artistas Plásticos de Santa Maria apresenta até a próxima terça-feira a exposição Cor, na Sala Angelita Stefani, da Universidade Franciscana em Santa Maria. A curadoria é de Luciano Santos e Márcio Flores. As cores na arte são um fenômeno simbólico que muitas vezes norteia o sentido da composição visual das peças de um artista. Na Mostra Cor, as mais de 50 obras possuem diferentes técnicas como desenho, pintura, aquarela, objeto arte, textil e livro-arte, trabalhados de forma individual. Arrumando o painel da produção visual em Santa Maria nesses dias de confinamento, nesses dias de pandemia. Eu, juntamente com Márcio Flores e os curadores, nós montamos um painel partindo da cor. A partir dessa cor que está nas obras, a gente traça esse grande painel. Uma forma também de pensar a arte enquanto um respiro, a arte enquanto um meio de expressar e de estar neste momento tão peculiar, sombrio e cinza da nossa sociedade. Esse momento é um momento bastante importante porque está sendo retomada as aulas presenciais, as atividades presenciais e também a visitação presencial nas exposições. Aplicado e distribuído como elemento estudado em várias disciplinas, a experiência cromática provoca interpretações. A mostra a cor pode ser vista até o dia 31 na Sala Angelita Stefani, da Universidade Franciscana, em Santa Maria. A gente encerra o Redação TVE com um videoclipe Sozinho pra Sempre, do cantor e compositor de Caxias do Sul, Charles Frutas. O clipe faz parte da coletânea Cores do Sul, que visa promover a pluralidade musical de artistas LGBTQI e AP+. Frutas mistura o folk e o pop em canções que ilustram as fragilidades masculinas tão silenciadas. O projeto contou com recursos da Lei Aldir Blanc. A seguir, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Até amanhã e se cuide! E você, com todos os seus amigos Bom pra você E eu, perdido em meio a vampiros E de quanto tempo pra ficar Eu procuro companhia em qualquer lugar Se eu ficar sozinho pra sempre E se eu ficar sozinho pra sempre E eu sei Se na minha cama eu ficar Nada vai melhorar Nada vai melhorar E se Nada mesmo, mesmo mudar E tudo continuar Se nada mesmo mudar Sozinho pra sempre Sozinho pra sempre Sozinho pra sempre Sozinho pra sempre